Oi gente, muito bom dia, chega mais pra você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia. Hoje, quinta-feira, a gente já está aqui pela TV Bom Dia ao vivo pra levar as primeiras informações do dia pra você. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, basta deixar o seu recado, diga pra gente da cidade de onde você está nos vendo, também marque seus amigos, compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente começa o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque está falando aí da vacinação contra a febre aftose, que está na sua segunda fase em todo o Brasil. Também tem informações da expectativa pelas vendas do varejo, né, pra que não tenha aí mais demissões devido à pandemia, à crise que afetou todo o nosso país. Outras informações você confere lá no site do Jornal Bom Dia, basta acessar www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira, que traz a informação aí após a pandemia, né, a expectativa do varejo é que tenha um aumento nas vendas aí, evitando demissões. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre as eleições aproximando aí o dia 15 de novembro, né, e que terá um novo cálculo este ano para a Câmara de Vereadores. Na página 3, a fala aí do comércio, né, a expectativa é de aumento nas vendas até o fim deste ano. Página 4, os colunistas de opinião, e na 5, novembro, é um mês aí de imunização, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Na página 6, tem o fato da foto, bela foto aí da Isabel Seaber. E na 7, diálogos democráticos com os dois candidatos, dois dos quatro candidatos do município de São Valentim, estiveram presentes no debate aqui da TV Bom Dia, apresentando suas ideias e propostas. Na página 8, reunião virtual do Banco de Sangue, que poderá ter contrato de prestação de serviços com o Estado gaúcho. Na página 9, a tecnologia aliada ao trabalho de excelência, dia do protético. Parabéns aí a todos os profissionais. Página 10, o caderno social do Bom Dia, tem os classificados, também o caderno de variedades. E na segurança, um fato que chocou muitas pessoas ontem, quando a gente deu essa notícia, né, falando aí sobre um crime, né, na parte aí dos adolescentes. Ontem, duas ocorrências, uma envolvendo um adolescente de 14 anos e outra uma criança, praticamente, de 11 anos de idade, estavam aí, infelizmente, sendo utilizados para o tráfico de drogas, lá em Trindade do Sul. Na contracapa do Bom Dia, está falando que foram definidas as datas dos Jogos do Atlântico nas oitavas na Liga Nacional de Futsal. Outras informações, você confere no site do Jornal Bom Dia, basta acessar www.jornalbondia.com.br. Gente, vamos ver como é que fica o clima para o dia de hoje. Você confere, neste momento, as imagens aqui do centro de Erixim, céu bonito, céu claro, aqui na capital da amizade. Faz bastante calor e, infelizmente, aí a gente não tem previsão de chuva. A gente vai colocar na sua tela agora, neste momento, que deve fazer bastante calor hoje, 25 graus, amanhã, sexta-feira, 31 e o céu deve seguir, claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Eu lembro para você que o Jornal Impresso do Bom Dia já está nas bancas, vai lá e adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, é muito fácil. Basta ligar o telefone 3520-8500 e saber como você, de casa, pode ficar melhor informado aqui com a gente. Vamos ver se tem algum recado, se alguém está mandando alguma mensagem. Enquanto isso, eu já faço o convite para você que é o meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando o Bom Dia Notícias com mais informações aqui da região Alto Uruguai. Vamos ver se alguém está mandando alguma mensagem aqui para a gente. É sempre importante a sua participação aqui no nosso programa. Vamos abrir aqui. A gente não tem mensagem por enquanto. eu retorno amanhã às 10h30 da manhã com o Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau. E aí 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 E aí